Eu queria aqui propor uma reflexão, que é assim, vamos imaginar por um segundo, um segundo, passou já, então tem que ser mais, que o presidente Jair Bolsonaro, ele precisasse tomar decisões segundo a lógica de quem faz trabalho doméstico. Estou falando de alguém que faça os trabalhos domésticos sozinho, não com a ajuda de alguém, sozinho. E por que eu estou falando de trabalho doméstico? Porque quem faz trabalho doméstico tem que decidir, como ninguém, como usar o tempo. Do contrário, não consegue fazer as coisas. Por exemplo, você resolve fazer a faxina do banheiro, o que vai acontecer? A roupa suja não vai ser colocada na máquina de lavar, vai ter que esperar. Ah não, eu vou colocar a roupa na máquina de lavar. Tudo bem, a faxina do banheiro tem que esperar. Então, fazer o trabalho doméstico, e muita gente na quarentena está vivendo isso, sabe que tem que fazer uma coisa e depois a outra. Deu a hora do almoço, só vai ter almoço se parar de arrumar a cama. Se continuar a arrumar a cama, o almoço vai atrasar. Ou seja, quando a gente fala em trabalho doméstico, a gente está falando em prioridade. Do contrário, as coisas atrasam, não são feitas, não tem milagre. Se não passar a roupa, ela vai ficar amassada no cesto. E por quanto tempo ela vai ficar no cesto? Para sempre. Se você não passar, para sempre. Não vai sair do cesto. Bom, felizmente o país não funciona assim. O presidente da república tem vários assessores diretos para cuidar simultaneamente das várias áreas do governo. Isso é bom, por um lado. Por outro lado, mata a desculpa. Não dá para você falar, por exemplo, Ricardo Salles, eu não pude fiscalizar a queimada da Amazônia, porque o presidente da Caixa está pagando auxílio emergencial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o Paulo Guedes vira presidente e diz, olha, o dinheiro das micro e pequenas empresas não chegou na ponta porque o ministro da Justiça não trocou o superintendente da Polícia Federal. Você não para. O Bolsonaro vai dizer, vocês são tudo malucos. Não é assim que funciona. Nem dentro de um ministério dá para a gente aceitar esse tipo de desculpa. O ministro não pode dizer que não fez uma coisa porque estava fazendo outra. É cascata se falar. Pega o ministro da Saúde. Ministério, vai, não é ele. O ministério da Saúde tem dois conselhos ligados ao ministro, uma comissão, duas autarquias, uma dela é a Anvisa, outra é a ANS, que fazem coisas diferentes, duas fundações públicas, uma é a Fiocruz, nove pessoas respondendo para o ministro. Essas nove comandam 33 áreas mais 27 superintendências. Então tem uma área dedicada a doenças não transmissíveis. E tem uma área dedicada a doenças transmissíveis, mas concentrada na imunização. Aí tem uma área que cuida das doenças transmissíveis, crônicas e também sexualmente transmissíveis. Então não dá para o ministro dizer para o presidente, olha, eu não consegui organizar o combate à dengue porque eu estava concentrado em cuidar da AIDS. Esquece áreas diferentes, pessoas diferentes. E está montado assim justamente para que as coisas andem em paralelo. O que eu quero dizer é que a gente não pode aceitar que um governo, qualquer governo, até mesmo a prefeitura de uma cidade pequena, enrole a gente usando a lógica do trabalho doméstico. Eu não fiz o almoço porque estava passando roupa. Não é assim. Tem estrutura no governo para fazer o almoço, para passar roupa. Tem até almoço braço, roupa braço. A gente procurava achar. Então, quando a gente escuta o discurso do governante, ele sempre dá um jeito de dizer que não fez uma coisa, mas olha só quanta coisa bacana eu fiz. Eu falo isso a propósito da educação brasileira que está largada. A educação no nosso país é ruim, é ruim há muitos e muitos anos, mas vamos combinar que está largada desde que o presidente Bolsonaro tomou posse. O governo se orgulha de vários feitos em várias áreas, como se isso compensasse o fato de que a educação está largada. Não compensa. A educação, esse governo não apresentou uma ideia que fizesse sentido, uma ideia que parasse em pé. Só perdeu tempo. Aí o que dizem os governistas diante de uma crítica dessa? Que o governo fez uma série de coisas. Que combateu a corrupção, que concluiu obras, que fez a transposição do São Francisco. Mas o que tem de ver uma coisa com a outra? A transposição do São Francisco é uma obra do Ministério da Educação? Não. É do Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, que a gente escutou aqui ontem. A educação está acéfala. E está acéfala desde janeiro de 2019. Eu não estou dizendo que ela vinha sendo bem conduzida, mas agora não tem ninguém lá. Desde janeiro de 2019. Tinha um cara que era ministro, se apresentava como ministro, andava de carro oficial, ia em reunião. O Diário Oficial dizia que ele era ministro. Teve o 1 e teve o 2. Mas o que eles fizeram para combater o caos que eles herdaram? Porque eles herdaram o caos. Eles brigaram, fizeram cara feia, deram declarações estúpidas, armaram um monte de confusão, não mudaram nada e saíram. Um saiu para um canto qualquer que eu não sei onde está, o outro, infelizmente, a gente sabe onde está. Está no Banco Mundial. Então, nesse momento, a gente está aguardando a escolha do próximo. E que tem o mesmo desafio que tinha aquele primeiro que tomou posse e não fez nada. Então, é preciso que a gente repita sempre para fixar. Educação é tudo, ou quase tudo. Criança bem educada, jovem bem educado, adulto bem educado, produz mais, fabrica riqueza, cuida melhor da saúde da sua família, tem uma noção mais civilizada de sociedade, desenvolve valores, colaboram mais, respeitam as minorias, convivem melhor com as diferenças. Você tem uma sociedade mais educada, e você tem uma sociedade mais rica e menos desigual socialmente. O Ministério da Economia dá condições para que o Brasil avance e não quebre? Tudo bem, é legal. A gente precisa atrair investimento. É disso que é feito. Um país mais para isso, para que a gente tenha emprego, é a pasta da educação que vai ajudar a construir uma mão de obra qualificada capaz de fabricar mais PIB. Então, a gente perde um tempo inacreditável com umas discussões ideológicas imbecis, ridículas de direita e esquerda, enquanto isso o tempo vai passando. E o que a gente vê enquanto o tempo passa? Os outros países criando riqueza, aqueles que a gente admira, porque tem uns que não fazem nada, e a gente acumulando pobreza. Gente, o Facebook é de 2004, foi criado por gente que estudava, não tinha nada. Só tinha educação e uma ideia na cabeça. Em oito anos, a ideia na cabeça abriu o capital. Em 2012, eles abriram o capital. Foi o terceiro maior IPO da história dos Estados Unidos, perdendo só para a Visa e para a General Motors, naquele ano. E a gente, eles em oito anos fizeram isso. A gente há 30 anos, 40 anos, discutindo o básico do básico do básico, e nada acontece de concreto. A gente tem avanços quantitativos. Você pega o início do século XX, não tinha mais de 10% dos alunos na escola. Na década de 50, ainda metade estava fora. Aí, de lá para cá, a gente deu uma avançada boa. Hoje tem, os alunos estão na escola. Só que a qualidade é o caos. Aí, quando sondou o Renato Feder, que pela primeira vez, antes de convidar o Decotelli, e ter que demitir o Decotelli, o presidente disse... Opa! O homem vai falar, hein? Opa, vamos ouvir. O presidente da República vai se pronunciar nesse momento. Vamos ouvir. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, presidente, se não tivesse feito o exame, não saberia, né? Do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Deu positivo. Bom, pois é, Eduardo Arneli. Está aí, né? Pois é. O presidente da República falou, confirmou que testou positivo para a Covid-19. Tomara que ele se recupere logo. tomara que ele efetivamente tenha a versão mais leve da doença. Vamos desejar isso para todo mundo. É importante que o presidente se recupere logo, não há dúvida nenhuma. Ele falou que achava que já tinha pego. Como ele fez exames lá atrás, ele sabia que não tinha pego. Existem marcadores para isso, existem moléculas que são identificadas para isso. Então, ele tinha noção, clara de que não tinha pego. Divulgou esses dados na ocasião. O comportamento do presidente em relação ao uso de máscara, né? Fica comprovado que foi nada responsável. Nada responsável. Ele pode ter sido contaminado por não usar máscara, por se envolver em aglomeração. E ele pode ter contaminado pessoas em função de não usar máscara. Porque ele era um rebelde. Achava que isso não fazia muito sentido. prescrever, sugerir, recomendar o uso de remédios não faz o menor sentido. Isso é assunto para médicos. Afirmar que a hidroxicloroquina pode ajudar como preventivo não tem nenhuma demonstração científica. De forma que não faz sentido que o presidente insista nesse ponto. Se o médico dele quer dar cloroquina, se ele quer tomar cloroquina combinado com o seu médico, show de bola, vá em frente. Tomara que ele se recupere, como a gente disse. Agora ele não pode, a partir de agora, ficar prescrevendo remédio. Não tem sentido nenhum. Vamos aguardar agora os resultados das pessoas à sua volta. Começar pela primeira dama. Seguramente a pessoa que mais tempo fica com ele. Vamos torcer para que ela não tenha contraído o vírus e se contraiu o vírus que também tem a forma mais leve da doença. o estado-geral do presidente é visivelmente bom. A Covid-19 tem a característica de produzir altos e baixos. Vamos torcer para que, no caso do presidente, não produza os baixos e que ele, em um prazo de uma semana ou um pouco mais do que isso, duas semanas, volte, possa voltar a trabalhar normalmente porque, vamos combinar, o Brasil tem muita coisa para fazer. O presidente foi perguntado sobre vários assuntos, em particular sobre o Ministério da Educação. A gente falava aqui sobre a educação. O presidente fez questão de falar que a educação no Brasil vai muito mal e vai. Ele falou da prova do PISA, lembrando que a gente está muito ruim no PISA e está péssimo no PISA. Na última edição, analisaram 70 países entre eles o Brasil. A gente estava entre os 10 últimos no ranking em ciências, matemática e em leitura. Então, é um desastre completo. Perguntaram sobre se ele escolheria um nome e ele disse que vai estar pensando em nomes, vai falar hoje com o nome de São Paulo, que pode ser uma alternativa. Disse que uma alternativa é o líder do governo, o Major Vitor Hugo. Não parece uma opção à altura do Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisa de gente grande. Então, vamos cuidar para que a gente tenha um camarada grande ali. Eu dizia que quando ele sondou o Renato Feder, ele fez a encomenda de que ele gostaria de seguir o modelo coreano, que é um ótimo exemplo. Há 50 anos, a Coreia do Sul não fabricava automóvel, o Brasil já fabricava. A Coreia do Sul não tinha siderúrgica, o Brasil já tinha. A Coreia do Sul não tinha indústria alguma, a gente já tinha. naquele ano, há 50 anos atrás, o PIB brasileiro era o dobro per capita do PIB coreano. Hoje, o PIB per capita coreano é o triplo do Brasil. A Coreia do Sul exporta três vezes mais do que o Brasil em valor, exporta seis vezes mais automóvel e a diferença são três, educação, educação, educação. A gente está cometendo um crime no Brasil, a gente está matando o futuro das nossas gerações. O Código Penal fala em homicídio, homicídio é tirar a vida, não tem nada no Código Penal sobre matar o futuro das pessoas, não existe isso, mas nós estamos matando o futuro das pessoas. Essa chacina educacional está documentada e a autópsia é o PISA. E quando a gente compara com a Coreia, a Coreia está entre os dez primeiros lugares do PISA. e olha só, a Coreia é um país normal, tem corrupção, prender a presidente, não é que é um país todo arrumado, não é um país todo arrumado, mas eles investem em educação e não gastam mais do que a gente. Em porcentagem do PIB gastam algo muito semelhante do que o Brasil, só que eles fazem direito. Eles não ficam discutindo Paulo Freire, não tem Paulo Freire, eles não ficam perdendo tempo com Paulo Freire. O coreano põe internet com banda larga na escola, não fica botando e tirando Paulo Freire, isso não existe. O coreano paga em média 65 mil dólares por ano para o professor. Paga bem e porque paga bem recruta os professores entre os melhores alunos. Então o professor coreano tem casa própria, o professor coreano tem carro do ano e o professor coreano pode patrocinar o estudo dos filhos. Aqui o professor não pode patrocinar o estudo dos filhos e os alunos deles também não podem patrocinar os seus estudos nem o futuro. Então é um negócio muito enrolado, tomara que a gente saia desse nó, tomara que o presidente fique bem também e resolva essa encrenca que não tem o menor cabimento, é um vexame nacional. Imaginar que a gente desde janeiro de 2019 tem o ministério mais importante do Brasil entregue as moscas. Temos um problema gravíssimo para tocar e nós não estamos enfrentando isso com o devido respeito, não. Respeito pela população brasileira. Que bom que o presidente está bem, agora que use a sua saúde para cuidar da saúde e da educação. Cuidar da saúde e da educação. Cuidar da saúde.